aí galera aí tá a flor do piquinho dá o zoom aqui pra mostrar pra vocês essa é a flor desse jeito aí ó dá na ponta da galha muito linda e o pé dele esse que tá fininho, o pé dele engrossa mais e eu vou entrar aqui pra dentro pra ver que eles tem aqui no chão e onde pegar quando estão aqui já caído porque estão macios se pegar no pé da ave a semente dele, o fruto dele ainda tá grudado e tem bastante, muito aqui ó olha que lindo galera, inclusive aqui ó, muito aqui ó se for catar, lembra lá da senhorinha que eu comprei? pois é, eles vem assim né, nessa região aqui ó, e catam põe no saco e leva lá pra vender ó o piquinho aqui é nativo e tem animal que come tá porque ó, veja aqui ó, o fruto aqui no chão comida os bicho vem comer ele ó, diz que tem uma caixa muito boa aqui dentro ó tem demais, tem muito, muito piquinho aqui ó veja, todo ruído aqui ó, mais ruído os animais comem, eu não sei qual animal que come o piquizeiro mas eu venho aqui ó, tá vendo? e a natureza viu? e eu mostrando aqui pra vocês, eu falei que ia mostrar o piquinho no pé a flor do piquinho e tá aí galera deixa aquele like deixa os seus comentários se inscreva se inscreva no canal se não for inscrito pra mim continuar gravando aqui a minha passagem por Minas tá? vai ter muitos vídeos legais olha que duas frutas bonitas ó dá até dó de deixar aqui ó isso se for comprar no mercado aí nas capitais é um preço imenso, tá? e aqui ó nós temos um cerrado gratuito tá vendo que lindo? falou galera deixa eu filmar mais ali pra frente pra vocês pra mim continuar tá fazendo aqui o vídeo pra galera, tá? tô gostando demais da minha viagem aqui por Minas e esse é o vídeo eu mostrando aqui o cerrado que eu prometi pra vocês e o piquizeiro o piquinho, a flor e a fruta no pé tá? porque eu não conhecia e aí galera que eu falei pra vocês isso aí tudo é o cerrado cerrado mineiro é uma área imensa muito grande aqui de preservação de planta nativa e das principais plantas que tem aqui é o piquinho então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo aí rápido eu mostrando aqui o cerrado mineiro um biome muito devastado pela ação humana mas eu adorei muito tá conhecendo quando eu conheci o piquinho como você viu no vídeo passado eu comprei lá com a senhora e como eu tô passando por aqui resolvi fazer esse vídeo mostrando ele aqui na natureza eu tô pegando tô muito feliz e espero que vocês gostem não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e eu espero vocês até o próximo vídeo FURI! FURI! FURI Championship FURI! FURI! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma